Nós já ouvimos, oramos, já ouvimos desta leitura que foi bendita, nós queremos falar aqui os efeitos da desobediência e o que eu vim a dizer assim. Quando nós desobedecemos a Deus, é o que podemos esperar. Amém, irmão? Amém. A Bíblia diz que existiu um homem, este homem, a Bíblia diz assim, foi um profeta, mas qual é o profeta menor? Ali o Paulumei hoje, oi, 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 oi oi, 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 oi oi, oi oi oi, oi, oi oi, oi oi oi. O profeta menor quer dizer? É, profeta menus que diz aí? Eu não sou a profeta, amem amanha né oi oi, oi oi oi, oi oi oi, oi, oi oi oi. São aqueles profetas, que vêem, vêem os livros. E aí, cara, oi, a caughta se Spit Endaw derrinhete, já existe está é prostidade mundial? Mas aqui nós estamos a falar de profeta Jonas. O profeta Jonas era o profeta menor, porque ele tinha menos dito. O que é que aconteceu? Deus fez seus planos. Mas aqui o profeta Jonas cumpri. Estamos juntos, irmãos. E o Jonas era um profeta que vivia na terra de Israel. E sendo assim, Deus amava muito aquele povo. Mas existiu uma terra chamada Neníbe. O povo Neníbe foi um povo mau. Fazia tudo quando quisesse. Não conhecia Deus. E não queria saber. O mesmo povo. Adorava, a Bíblia diz assim, adoravam seus teus. Amém, irmãos. E a Bíblia diz que o povo Neníbe, eles adoravam o deus das águas. Iam no mar. E tudo que existisse ali nas águas. Sem alguma coisa assim maior. O povo considerava como se fosse um deus grande que eles não podiam orar. E eles pediam. E daí, todos os nenivitas passaram a considerarem como o deus estivesse a viver nas águas. E o mesmo povo, como era um povo mau? Nós estamos a falar com o povo de Není. Como era um povo mau? A Bíblia nos diz que organizaram aquele povo. O povo, 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 o povo. Obrigada.